Alô, alô, marciano, a crise tá virando sonar Cada um por si e todo mundo na lona E lá se foi a mordomia Tem muito reia e pedindo ouforia Por quê? Tá cada vez mais Down, 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 down Down, down, down Alô, alô, Marcia Aqui quem fala é da terra Travaria, estamos em guerra Você não me imagina loucura O ser humano tá na maior piscuna Porque cada vez mais down Na high society Down, down, 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 down